Eu vou chamar novamente a Ana Vaz, ela está no centro de Florianópolis porque a Ana Vaz está acompanhando o caso, a verdadeira confusão envolvendo fiscais da prefeitura, a guarda municipal e também a polícia militar. Ana Vaz, uma verdadeira confusão, confusão para dar e vender, jurerê, fiscalização que acontecia, tiram o ambulante da praia porque segundo a polícia ele estava irregular e aí a confusão começa, você traz os detalhes para a gente, aconteceu em Florianópolis, presta atenção você que é ambulante, você que visita as praias de Santa Catarina, vejam só o trabalho que está sendo feito e toda essa polêmica em torno deste caso específico de um ambulante que foi retirado da praia. Ana, com você, a informação ao vivo. Um verdadeiro tumulto, né, nesse último sábado, então como eu falei, na praia de jurerê internacional, jurerê tradicional, então aqui nesse último final de semana aqui na capital. O que que acontece? Segundo a prefeitura, tudo estava acontecendo ali durante uma fiscalização dessas padrões, então que a prefeitura realiza todos os anos, enfim, vários períodos aí por conta da temporada de verão, uma fiscalização justamente para combater o comércio ilegal de vendedores ambulantes que não estão credenciados e essa confusão teria acontecido então por conta disso. A prefeitura teria identificado vendedores ambulantes atuando nessa região sem o devido cadastramento, né, o credenciamento. Vamos ouvir um pedaço, né, um trecho desse vídeo que repercutiu bastante aí nas redes sociais, né, momento aí nesse vídeo quem aparece é o vendedor ambulante, então envolvido na história toda. E segundo o segundo representante dos vendedores ambulantes, quem aparece com ele nas imagens seria a esposa dele. Vamos acompanhar no trecho. O cara tá passando mal, né. O cara tá roubando, o cara tá batando, o cara tá trabalhando. O cara tá trabalhando, o cara tá trabalhando. Eu tô trabalhando. O cara tá trabalhando, cara. Bom, hoje pela manhã eu estive também então com o superintendente de serviços públicos aqui da capital, João da Luz, que falou sobre o acontecido, né, falou inclusive que este não foi o único vencedor. O vendedor que estava atuando lá de maneira irregular. Vamos ouvir o que ele disse hoje pela manhã. Na hora em que nós fomos fazer a retirada desse carrinho, ele revidou. Nesse tumulto que se gerou a polícia militar em que estava junto conosco e faz também agora, a partir de um convênio que tem com a prefeitura municipal a fiscalização do comércio ambulante, se deparou que ele estava com uma faca, né, que ele utilizava na questão do alimento dele. E essa faca acabou, claro, no momento do tumulto, furando a mão do nosso fiscal. Em relação ao processo, então, para que esses ambulantes possam trabalhar, então isso já tá fechado, já tem quem pode trabalhar só a partir do dia 15, é isso? Oficialmente, a prefeitura lançou há mais de 90 dias o nosso edital, né, de temporada de verão. Fizemos todo um sorteio online, totalmente transparente. Os processos são totalmente digitais. Se você chegar lá agora e consultar um processo pelo CPF, pelo nome, você vê a documentação que ele entregou, todo o trâmite desse processo na prefeitura, quem respondeu o processo dele. A gente está fazendo tanto essa investigação nesse momento de quem fez isso naquele dia com a fiscalização, como outras de anos anteriores que está sob o comando da Polícia Civil, essas investigações. Também tem investigação junto ao Ministério Público. Bom, tá aí a fala, então, do João Daluz, né, representante ali da Secretaria de Serviços Públicos aqui da capital. Pelo que ele disse, somente a partir do dia 15, então, que estes vendedores que foram sorteados, que estarão credenciados, terão, então, autorização definitiva para circular, né, fazer essas vendas, então, nas orlas das praias aqui da capital. A gente já conversa ao vivo agora com o José Nildo, ele que é representante dos vendedores ambulantes aqui da capital. Começo te perguntando, então, José, se você soube do ocorrido, claro, mas o que vocês têm a dizer referente a esse episódio na Praia de Jurerê? Bom dia pra você! A gente soube. Primeiro, a gente começa, em nome do ambulante, pedindo desculpa do ocorrido. Por que pedindo desculpa? Porque o ambulante, que aparece nas imagens, ele está credenciado, ele foi contemplado no edital deste ano para trabalhar. E a orientação nossa, da Associação dos Ambulantes, eu estou com um problema no áudio lá com a Ana Vaz, restabelece lá pra gente rapidinho, ela continua lá, você não sai daí, rapidinho a gente vai restabelecer o áudio lá com a Ana Vaz, pra continuar ouvindo a explicação, a fala que vem por parte do representante dos ambulantes com relação a este vídeo aqui, ó. Olha o vídeo que você está conferindo com a gente aí, a confusão que aconteceu em Jurerê. Fernando, o que aconteceu lá na Praia de Jurerê? Vou explicar pra você. O Hélio está com a gente e vai comentar. A prefeitura estava fazendo uma fiscalização para coibir a ação de ambulantes irregulares. Pode colocar na tela cheia, você vai vendo. Aí o que acontece? Um dos ambulantes não gostou. Não gostou, disse que estava ali trabalhando apenas para tirar o seu ganha-pão, que inclusive ele já fez todo o processo de licitação na prefeitura, mas que ainda não saiu autorização pra trabalhar e aí realmente começou um grande tumulto. Inclusive a esposa do ambulante acaba se alterando bastante, a polícia militar e a prefeitura tentam recolher o carrinho, só que aí agora vem o seguinte, agiu de forma correta a prefeitura? Esse ambulante irregular, de fato, não pode atuar até que a prefeitura libere? Vamos voltar lá com a Ana Vaz, que está acompanhando todo este caso. Volta com a gente agora com as informações. Você ouvia aqui no SBT Meio Dia, entrevistava ao vivo o representante dos ambulantes de Florianópolis, que inclusive começou essa fala pedindo desculpas, por favor, a sequência da entrevista com você, Ana Vaz. Exatamente, Fernando. O que acontece? Ele já vinha comentando aqui com a gente de que esse vendedor ambulante do vídeo, que aparece no vídeo, está credenciado, mas a prefeitura argumenta que por mais que, independente se ele está ou não credenciado, só vai ser liberada a venda para estes vendedores a partir do dia 15, e é justamente isso que a gente já volta a conversar aqui com o nosso entrevistado, José Nildo. Você soube, então, do ocorrido. Queria que você falasse sobre o que aconteceu. Boa tarde para você. Boa tarde. Como eu falei no início, a gente primeiro começa a pedir desculpas em nome do ambulante, já que a gente conhece, né? Já conversei com ele, então, o ambulante, só para lembrar, ele é um ambulante credenciado e foi habilitado no edital deste ano. Então, a gente orienta com uma associação, representantes dos ambulantes, primeiro, em busca de espaço para que os ambulantes possam ter para trabalhar. Mas aqueles que são habilitados, para que eles se segurem um pouquinho, porque logo, logo vão estar liberados. Mesmo estando liberados, a gente tem a orientação, que a gente tem também sendo bem atendido na Secretaria da Superintendência da SUS, da Prefeitura. Então, toda a rede que a gente tem chegado lá, o superintendente tem nos recebido para passar as orientações, e a gente tem repassado para eles que os habilitados, não estão habilitados, mas não no momento. a gente tem que esperar receber o alvará para poder ir para a parte do dia 15 em diante. Por isso, a gente conversou com o ambulante, ele não poderia estar ali, e principalmente se tratar de um ambulante que está habilitado a trabalhar, evitar aquele tipo de tumulto. Porque nós percebemos que, em nenhum momento, houve a agressão da parte da fiscalização, mas houve a cumprir a ordem, para prender aquilo que não tinha a sua legalização para trabalhar. José, esse assunto sobre a venda dos vendedores ambulantes gera bastante tumulto, né? Gera bastante casos aí polêmicos. Como é que vocês se organizam, né? De que forma vocês se organizam, ainda mais tendo em vista a temporada de verão, né? Como é que acontece essa organização de vocês? A gente faz reuniões mensalmente, mesmo quando passa, depois de passar a temporada, já se organizando. E junto a gente faz tipo o recadastramento de todos esses ambulantes, que trabalham todos os anos na praia, e leva junto, marca reunião com o superintendente, com o pessoal da prefeitura, da Secretaria Executiva do Serviço Público, para explicar a situação e o tamanho da demanda desses trabalhadores, e para tentar que, de alguma forma, possa atender dentro dos trampos legais o máximo possível desse trabalhador vendo a situação e levando a situação de cada uma dessas pessoas, como representante deles. Dessa maneira que a gente trabalha. Tem um controle, você como representante da classe, tem um controle de quantos estão atuando? Como é que funciona isso? Vem muita gente de fora? Como é que funciona essa organização de vocês? Sim, vem bastante gente de fora. A gente sabe que vem bastante, né? Praticamente tripica o Nuno. Mas a gente, como eu falei, é o cadastramento, nós temos hoje, digamos que mais da metade do trabalhador são de fora, que vem só na temporada. Mas tem uma grande demanda de fora também, que já são moradores daqui da capital, que estão aqui o ano todinho e que já trabalham aqui. Claro que nós temos assim, digamos assim, 40% são nativos, 60% são de fora. Mais ou menos isso aí. Mas hoje, na temporada, são mais de 2 mil pessoas trabalhando. Tá certo. Então, obrigada pelas informações. Tá aí a fala do José Nildo, ele que é representante, então, ali da classe dos vendedores ambulantes aqui de Florianópolis. A gente fala sobre esse episódio que aconteceu, então, na Praia de Júlia, ele é internacional que a fiscalização, durante uma fiscalização da prefeitura, essas padrões que a prefeitura realiza todos os anos aqui na capital. E claro que a gente segue acompanhando esse assunto. Eu devolvo para vocês. Obrigado, Ana Vaz. A Ana Vaz está lá no centro de Florianópolis, ouvindo, portanto, o representante, o representante dos ambulantes. Eu quero a sua participação aqui no WhatsApp do SBT Meio Dia. Estou recebendo aqui já algumas opiniões com relação a isso. Eu já vou ouvir aqui a opinião também do Hélio Costa, que acompanhou atentamente a entrevista. Foi sensato o representante dos ambulantes. Pedimos para que os ambulantes, mesmo cadastrados na prefeitura, respeitem as datas colocadas pelo governo para o início e término de atuação nas praias de Florianópolis. Mas não dá, de fato, não dá para ignorar a apreensão do ambulante no momento em que ele vê o produto dele sendo levado. Coloca para o ar de novo para mim. Coloca no ar. Quero ouvir novamente o que aconteceu por lá. Quero ver. Coloca para mim. E aí você vai vendo a confusão, você vai vendo a confusão em Jurerê e o ambulante vê o Hélio Costa. Ele não aceita que levem o carrinho dele. E aí começou, de fato, um tumulto. Não existe briga, não existe agressão, mas existe muita confusão porque o segurante, o ambulante, tenta segurar mesmo ali o carrinho. Hélio Costa, a sua opinião? Olha, primeiro é que há um regulamento, certo? Há um regulamento para o ambulante. Ele é ambulante ou fixo? Porque se ele é ambulante, ele não tem ponto de parada. Está bem claro. Ambulante. A prefeitura não dá alvará para ambulante. Ela dá alvará fixo. Vai trabalhar aqui. Certo? Pode trabalhar aqui. E tem aqueles caras que saem andando. Ele já estava credenciado. Mas a prefeitura ainda não liberou os alvarás concedendo a ordem de serviço. Ele não podia estar lá. Não podia estar lá. Mas há aquele desespero, né, gente? Você quer trabalhar? E, de repente, a situação complica. Ele devia estar sem dinheiro e foi arrumar um jeito de ganhar um dinheirinho, mas de forma irregular. O poder de polícia, nesse caso aqui, é dos fiscais. O poder de polícia é dos fiscais. O poder de polícia é da prefeitura. O pessoal da PM foi apenas para dar garantia aos dois lados. Ao fiscal e também a pessoa que está sendo... Não está sendo conduzida. Está tendo material apreendido. Agora, o detalhe. O detalhe é que vem muita gente de fora para cá. Tem que haver um regulamento também nisso. Porque aqueles aqui da região que querem trabalhar ficam sem ter o que fazer. E aquele que é daqui não vai para confronto. Não vai para confronto. Teria que ter, no máximo, cinco anos de residência declarada em Florianópolis para poder concorrer. Que daí vem gente de fora, vem gente que não respeita nada. Ah, é isso. Direito ao trabalho, todo mundo tem. Agora tem que ter um regulamento. O regulamento é esse. Se fosse fazer esse cadastro de cinco anos morando em Florianópolis, morando em Florianópolis, aí poderia concorrer. Mas vem gente de todo o Brasil. Todo o Brasil. Tirar o espaço daquele manézinho ou daquele que mora aqui na região já há muito tempo, Fernando.